E aí gurizada mais um gaúcho Geek Gamer na área chegando com mais uma peça aí na coleção e mais uma clota né o pessoal vai assistir que eu tô agando o time de coleção do clope mas não tô desculpa minha voz aqui ainda tô um pouco rouco e galera hoje eu trouxe o my blood valentine blood valentine que é o minerador maluco aqui né que é o cara do dia dos namorados macabros que é bem interessante esse filme mas é mais um slasher terror né voltando aí a a a cena né dos filmes atuais mas coisa que não bomba tanto quanto antigamente a só não reparem essa coisinha que eu botei aqui vai só segurar o blister aqui tá porque esse blister não fica em pé e não tem nada a ver com a peça aquele parafuso ali tá só botei para segurar mesmo ali e enfim galera peça top peça legal clout né tem a versão Ultimate que também é muito legal e tem mais acessórios Ultimate também fiquei pensando em comprar mas na época eu comprei essa que é do aliexpress tá eu comprei lá no alie eu achei muito bem feita como ele é mascarado é pirata mascarado vale a pena entendeu a maioria dos piratas mascarados os piratões eu digo os bootlegs né que tem máscara até vale a pena pegar agora aqueles que tem red né é mais difícil ficar bom né muito difícil ficar bom pode ficar alguns dizem que é que são reais os primeiros lançamentos né que são verdadeiros né mas enfim aquela coisa já peguei peça não tão boa né mas a maioria que eu pego lá muito bom apesar que agora eu diminui drasticamente praticamente encerrei minhas encomendas no aliexpress quanto aquela questão do imposto vou fazer um vídeo sobre isso pela minha indignação novamente das tarifas do governo eu não preciso falar nada os próprios memes já falam aí nas redes né os taxa não sei que taxa isso taxa aquilo vocês já estão sabendo enfim hoje é o review então do blow do valentine uma história muito legal aqui eu tenho filme esse filme eu vi muito vi muito não de três vezes na verdade mas faz tempo né esse filme será inesquecível para você essa que é a versão nova né do filme ali fala da história dele que é um jovem experiente causou acidente na mina né e aí matou outros jovens depois acordou no hospital voltou na loucura e matou com a picareta 22 pessoas enfim pois ele tenta recuperar a memória dele volta para a cidade natal dele e acaba encarnando novamente como se fosse um psicopata né mas é um filme bem interessante que né tem dvd mesmo é uma play art lá logo uns gate logo uns gate né que é o para vocês verem né dia dos namorados macabro e ali tá arriscado a capa de trocar essa capa eu não vou fechar senão vai cair vou deixar abertinho assim e vamos ao review da peça que interessa né essa peça vem aquela faquinha lá ó uma nada demais o legal da peça em si é a máscara né e os acessórios né muita gente queria fazer até um custom dessa peça mas acabou sendo cancelado por muita gente né porque a neca anunciou ele então ele é uma peça fácil de customizar até fazendo 3d né gostei dessa roupa imita aquela macacão do do meyer né e do feriado sangrento também e parece até o mesmo corpo do feriado sangrento né um pouco diferente que a das mãos e dos acessórios picareta a linha clouture da neca eu não sou tão fã né apesar que eu tenho algumas peças né tem reanimator tem tem várias aí que eu não tenho né esse ventura já falei para vocês já fiz review né eles são bem acabados né até os redes parecem melhor quando a peça é humana né até os acessórios do desses aqui parece melhor né tu pega dependendo da peça incrível que pareça não sei porque essas peças maiorzinhas da neca são melhores mas aqui a parte de trás e os it's também achei melhor eu não tenho mas eu já vi eu achei até melhor que o it ultimate o it cloutage mas acabei não pegando eu tenho muito it mas são legais também os ultimate ou os clouture né e os ultimates também são mas os cloutes são bem massa também enfim essa é a peça deixei nessa posição aqui né não tem nada demais a peça legal aqui o a tem o coração aqui dentro do só que que é legal mostrar para vocês né é uma cena do filme tem um coração dentro do presente aqui do os bombom tipo os bombom muito legal também deixei ali com a fita dupla face para fixar né porque são acessório que ela acaba perdendo ou caindo né mostrar que a caixa para vocês o blister né isso aqui eu já só tinha tá há mais de dois anos eu tinha comprei mais dois anos eu não tinha feito review muito legal a fotografia né ele é a faquinha uma faquinha também deixei aqui guardei se esse blister que dá para guardar ele lacrado também enfim galera espero que vocês tenham curtido aí o o dia eu vou ajeitar aqui a câmera o dia dos nada o dia dos namorados macabro em português né o blog do valentine que é bem legal o filme mais um slasher como eu falei de terror aí peça grande em essa peça da neca ela tem vinte centímetros praticamente perto de uma ultimate é dois centímetros a mais faz um pouco de diferença sim né então mas dá para botar tudo junto eles atrás e os ultimates na frente eu tô fazendo mais mais ou menos assim no expositor inclusive vou aproveitar esse vídeo mostrar comentar o expositor que eu deixei essas cloutas junto com as ultimates fiquem aí vai aguardem já voltou já volto e aí galera aqui é o expositor a uma das partes do expositor que ele vai até lá embaixo né com várias peças de terror aqui é um nicho aleatório tem de tudo um pouquinho né de terror então tem desde o reanimator lá olha só que legal tem o o pague para aumentar e reze para sair pague para entrar e reze para sair isso aqui é um custo muito legal essa peça gosto muito dela natal sangrentes bruma assassina natal sangrento que eu falei olha que eu já mostrei o canal aí o feriado sangrento né só quantas peças pessoas ou cara tem muita peça aqui eu vou fazer review também cara de muita peça que eu não botei no canal ainda mas vou fazer o toques avenger dog soldier darkman tem monte de gente aí e aqui tem uns alguns costumzinho legal então dá para botar esses menor ó carry na frente e os ó o blood valentine ó aqui atrás entendeu e tem espaço até para mais peças aí dá um jeitinho ali no meio ó tem algum não cabe mais duas aí mas duas cabe no meio da montaíra de coisa que nem aqui né deixei algumas aqui ó cara legal tem um nichozinho de terror assim acho que vocês têm aí também espero que vocês tenham gostado do canal do canal também né e do vídeo valeu galera fique com o blog valentine